Tem algum outro país que é fechado assim também aqui? Tem o Turcomenistão que é bem fechado, assim, igual a Coreia do Norte, acho que não. Tipo dessa vibe. O Turcomenistão é tipo essa vibe. Onde é que é isso? Turcomenistão é naquela parte perto dos países do Zão, sabe? Que é onde tem Azerbaijão, você pega a Rússia e vai descer na Rússia. Aí você tem Azerbaijão, Afeganistão, Turcomenistão. Mas esse aí, tu não foi? Não, não cheguei aí não. Mas assim, você pega, como explicar? É uma região da Ásia Ocidental, assim, bem ocidental. Você pega a África, depois de Dubai, depois de Doha, Dubai. E antes da China, assim, no mapa, se você for olhar. Embaixo da Rússia, aquela região ali. Aqueles países do Zão. Sou doido pra fazer um especial do Zão. Conhecer Afeganistão, Turcomenistão, Azerbaijão. Todo Zão que eu tiver direito. Mas lá, o Turcomenistão é muito fechado. É uma cidade toda de mármore, né? Que construíram, assim. É muito bonita a cidade. Mas é meio que uma ditadura também. Aí os outros países hoje já são mais, tipo, Cuba, assim, não é... Não é tão fechado. É, é um país que tem muito turismo, é bem mais aberto, né? Hoje em dia tem... Deixa eu ver, outro país... Não é, não tem mais. Acho que realmente igual a Coreia do Norte, não tem. A China é super capitalista, né? Na verdade. Não tem mais, assim. Nesse regime, eu desconheço, assim. Não sei. E tu já foi pra países em zona de guerra? Tipo, Iraque, por exemplo. Já foi pra esses lugares, né? Cara, não. Eu quase fui pro Iêmen agora. Eu tava na... Eu fui até a fronteira com o Iêmen, né? Eu tava na... Em Oman. Aí a gente foi pra Salala. Que é chegando na fronteira com o Iêmen. Mas a gente optou por não entrar. Por quê? Porque o Iêmen tá numa guerra civil, assim, absurda, né? Então, tá fora de controle. Até médicos. Tipo aquelas guerras no Líbano que tinha que os caras se comiam na rua, assim. É horrível. Cara, que horror. Não, era uma coisa, assim... Guerra do Líbano foi foda. Nossa Senhora, mas tá algo bem punk, assim. O Iêmen tá em calamidade pública, porque a galera passando muita fome, muita necessidade. Tá uma guerra civil tremenda lá. A briga pelo poder lá tá surreal. E eu pensei, cara, eu acho que eu não vou entrar. Por mais que eu ache que eu tenha um conteúdo muito informativo pra passar pro meu público. Também tem um limite, né, gente? De sair vivo de lá, exatamente. E aí eu pensei, acho que eu não vou... Tem gente até que entra na fronteirinha do Iêmen e tal, que dá pra você chegar. Mas eu falei, é, não. Um dia eu ainda vou entrar direito aí, vou fazer um documentário legal, fazer uma coisa show, assim, pra mostrar o país, tentar conversar com locais e tal, mas acho que agora não é o momento. Porque até médicos, eu cheguei a conversar com uma seguidora que era médica na época, ela falou que ela não tava conseguindo entrar no Iêmen pra ajudar. Então, assim, tava nesse estado do médico e não conseguia entrar. Então, tava puxado. Eu optei por ficar só em Oman mesmo. Tu já te meteu alguma roubada que tu pensou que, puta, não vou sair desse lugar aqui, vou me fuder, vou morrer, vou apanhar, nunca mais vou conseguir fugir daqui? Já rolou alguma roubada nessas viagens? Cara, acontece direto, né, uns rolês assim. Tirado o carrinho no Egito lá, que tu ficou na portinha quase caindo. Cara, eu me lembro nisso em toda viagem tem um rolê assim. Agora mesmo, antes de ontem eu tava, eu ia de... Eu ia do Amapá pra Boa Vista, Roraima. Aí cancelaram dois voos meus, um em seguida do outro. Tu virou o... Fiquei oito, fiquei dez horas no aeroporto. Tom Hanks aqui. Virei o terminal no aeroporto. Aí eu falei, ai, vambora, vou pra casa. Peguei um voo pra casa, vim aqui pra São Paulo, porque não teria voo no dia seguinte, né. Esse meu voo só teria no outro dia. Aí eu falei, não, tu tem um limite. Aí eu peguei e vou tendo. Às vezes tem uns rolês que acontecem nas viagens que fogem muito do controle. Já aconteceu na Bélgica de roubarem minha carteira também. Ficassem um centavo pra voltar pra casa. Cara, na Bélgica? Na Bélgica. Olha que louco. Eu tava com uma amiga minha num restaurante, meio barzinho assim, e aí eu coloquei minha carteira e meu celular na bolsa dela. E aí rasgaram o fundo. É um golpe muito comum que tem na Europa, assim. O pessoal acha que lá não tem roubo. Não tem roubo a mão armada na Europa, tá? Mas tem muito furto, assim. Então pegaram, rasgaram o fundo da bolsa dela. Ninguém viu, né, porque... Imagina, um barzinho escuro, todo mundo meio de pé, assim. Um pan. Pegaram tudo que tinha na bolsa. Na hora que ela levantou pra pegar a bolsa, a bolsa vazia. Ela, meu Deus. E eu falei, meu Deus. As minhas coisas e as suas coisas se foram. Então, ela não tinha dinheiro. Ela era belga. Ela não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. No dia seguinte, eu ia pegar um trem pra Alemanha, que eu morava na Alemanha. Eu precisava voltar pra casa. Eu tava sem meu passe de trem. Tava sem nada. Meu celular tava lá. Tinha levado tudo. E aí, eu lembro que foi um rolê. Eu tive que pedir dinheiro na estação de trem pra voltar pra casa. Eu pedi dinheiro. E foi de boa? O pessoal era solidário? Estrasburgo, chamava a cidade. Super. Foi tão solidário que eu ganhei uns 40 euros ainda de lucro. E um casal alemão me deu o bilhete. Acredita? Tá compensando ser roubado na Europa, né? Meu amigo, foi um business bacana. Foi um investimento. Foi um investimento. Marketing multinível. Não, foi uma loucura. Porque, nossa, eu não desejo a ninguém. É uma sensação. Porque daí eu tive que pedir segunda via de tudo, sabe? Documento, cartão. Ai, é um caos. Perdi meu celular. Na época era o Samsung Galaxy 2. Tinha acabado de comprar o Galaxy 2. Na época era tipo assim, um estouro. E eu falei, menino, perdi meu Galaxy 2. Fiquei triste da vida. Mas no máximo foi umas coisinhas assim, leve. Um furto. Nada que tu sentiu perigo de verdade. Ah, cara, não. Acho que perigo de vida, assim, de ameaçado, essas coisas, não. Teve o taxista na Coreia do Sul, né? Que tava furioso, né? Eu lembro desse. Um capetado aquele taxista. Socorro, meu Deus do céu. Aquele taxista tava demais. Virado no Jiraya. Deixa eu ver. Ah, teve uma vez na Venezuela. Ah, Venezuela. Que eu me senti bem. Nossa, a Venezuela deixava bastante medo. Que eu tava, eu, minha avó e meu irmão no carro. E a gente foi trocar dinheiro, tipo assim, 10, 11 da noite. Um carro com vidro fumei, assim, totalmente preto. Totalmente escuro o vidro. Ninguém vê nada nem de fora, nem de dentro. Aí o cara pegou, fechou a porta do carro. Deixou a gente lá e falou, espera. Aí meu irmão já começou. Meu Deus! De onde vem essa ideia de trocar dinheiro assim? Porque na Venezuela eles têm o câmbio paralelo. E tem o câmbio deles, né? Então, assim, o câmbio paralelo é o câmbio que realmente é o valor que o mercado internacional enxerga o dinheiro da Venezuela. E o câmbio deles é, tipo, o presidente colocou um pra um. Entendeu? É tipo, sei lá, decidirem que o real vale um pra um. Sim. E que na rua você troca um pra seis o euro. Por exemplo, isso. E aí a gente falou, não, vamos trocar no paralelo, né? Porque não dá, pelo amor de Deus. E a gente pegou, a gente foi trocar. E a gente ficou achando que a gente ia morrer real. Porque levaram a gente pra um beco. Mas foi um rolê tão tenso que eu lembro que ficou minha avó e meu irmão na minha orelha. Falei, não sei o que. Falei, gente, eu li na internet, li no blog. Juro que todo mundo faz assim. Pode confiar. Aí depois que a gente saiu de lá, entendeu? Que a gente conseguiu, acho que, se eu não me engano, era tipo 20 vezes maior a cotação que a gente conseguiu. Tipo assim, um dinheiro ia render 20 vezes mais. A gente saiu de lá e minha avó, vamos jantar! Aí foi todo, mandou 5 dólares o jantar pra todo mundo. Foi só alegria daí, né? Depois do perrengue, é só sorrisos. Mas não tem assim. Sempre tem perrenguinhos, né? Em Israel, uma vez eu fui preso. Também fiquei umas duas horas preso no aeroporto. Porque eu comprei, isso era 2011. Foi quando tava começando o blog. Eu comprei um site, eu entrei na internet. Coloquei lá, passagem, né? Israel para Letônia. Não conhecia nada, né? Hoje em dia, você saber informação... Você tem um monte de coisa, né? Reclame aqui, tem um monte de site, tem review na internet, tudo que é jeito. Naquela época eu não tinha. Aí eu comprei de um site. Tipo esses agregadores de passagem, o site não existia. Aí eu peguei, comprei. E aí ele chegou e falou assim, você tá querendo aplicar um golpe aqui? Putz. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não sei de nada. Eu comprei aqui, eu paguei. Eu tive que comprovar que eu havia pago, que eu não tinha nenhuma ligação com essa empresa. E eles falaram assim, ó, pra você sair daqui, algum israeli, algum judeu tem que vir aqui e se responsabilizar por você. Eu falei, mas que algum judeu me ouviu fazer um mochilão por Israel, meu amigo? Você acha que eu vou ter alguém pra se responsabilizar por mim? Aí eu lembrei que no primeiro dia que eu cheguei em Israel, o cara, que era o gerente do free shop do aeroporto, ouviu eu falando português, olha que história bizarra, o cara ouviu eu falando português com um amigo meu e ele puxou conversa, dizendo que ele queria muito ir pra Copa em 2014. Aí a gente, ai, beleza. Eu lembro que eu e meu amigo, a gente, ai, mais um que vai falar samba, futebol e caipirinha. Ronaldo. Ronaldo. A gente, ai, ok, thank you, thank you. Aí o cara pegou e deu o cartão, um pra mim, um pro meu amigo, e tava lá. Free shop manager. Eu falei, caraca. Mas eu falei, ok, guardei lá na minha mochila, e não é que dez dias depois, eu indo embora do país, eu entraria em contato com esse cara, peguei e liguei pra ele e falei assim, sabe quem tá falando? Tipo assim, o cara nem ligar pra mim. Quer ir pra Copa ainda? Quer ir pro Brasil? Vou te ajudar. Mas antes, ai, ele foi até lá e me resgatou. Ele tava indo embora do aeroporto, coincidentemente, ele falou assim, cara, eu tô indo embora agora, tô no estacionamento, mas eu vou aí te pegar. Meu Deus. Aí ele ligou pros caras, começaram a bater boca lá, em hebraico, não tava entendendo nada, obviamente, e aí ele pegou, me julgou e falou assim, não, aqui é difícil mesmo, tipo, aqui em Israel é realmente, a gente fica de olho, não sei o que, mas pode ficar tranquilo. De fato, Israel é um país muito seguro e bem tranquilo, sabe? Só que é bem burocrático nessas coisas, assim, eles são muito certinhos até demais. Então, pra você, assim, tem restaurante com detector de metal, sabe? É bem, o tempo inteiro, armas, detectores e tal. Então, enfim, me livrei de lá, cheguei na casa do cara, a mulher dele tinha feito um mega jantar num tapete no chão, assim. Ai, cara, foi um rolê muito massa até. Foi legal ter perdido aquele voo, foi massa. Que loucura. Fiz um amigão, fiz um casal, assim, muito bacana, mas eles se divorciaram. Uma pena, vocês eram muito legais juntos, voltem. Gostava de vocês. Fiz um amigão. Obrigado.